Muitas das vezes o período chuvoso contribui para que os buracos se formem nas ruas, dando prejuízos a motoristas e aos donos dos veículos. E é comum eles terem dúvidas sobre a cobertura de seguro automotivo em casos de desastres naturais. O Alexandre dirige há mais de 30 anos. Na época do período chuvoso, o motorista toma algumas medidas preventivas. Porque corre sério risco de dar pane mecânica no veículo, pane elétrica no veículo e causar o alagamento por dentro do veículo. A Débora é corretora de seguros. Ela explica como funciona a cobertura de uma franquia contra desastres naturais. O seguro total nada mais é do que uma cobertura completa para o seu carro. Ele vai atender você em caso de vendaval, inundação, alagamento. Nesse caso, o que a gente orienta para as pessoas, para os segurados? Tirem os carros dos locais onde vão ocorrer o alagamento, para que o seguro possa atender as pessoas da maneira melhor possível e não ocorrer nenhum tipo de negativa de sinistro na hora que você precisar do seguro. Ainda segundo a corretora, existem muitas pessoas que ainda recorrem aos seguros automotivos. Praticamente todos os nossos segurados, eles fazem essa opção pela cobertura completa. Para não ter nenhum tipo de risco, para proteger o seu bem, não ter nenhum tipo de problema. É para isso que nós, corretores de seguros, temos uma visão 360. A gente vai enxergar aquilo que o cliente não enxerga na hora que precisa, na hora da contratação. Jerônimo Gadelha é especialista em trânsito. Ele repassa algumas orientações aos condutores para tomarem cuidados durante as chuvas. A manutenção preventiva do veículo, verificar constantemente o estado dos pneus, para que se o pneu estiver desgastado, com certeza vai ser mais difícil frear em uma situação de pista molhada. E também tomar muito cuidado nessa questão de buracos, onde devido às vezes no excesso de chuva, os buracos que existem vão ficar tampados e também podem surgir novos buracos devido à própria chuva. Então ele tem que ficar atento a isso, a manutenção do veículo e a atenção redobrada, porque às vezes enfiou num buraco o pneu do veículo, o prejuízo vai ser grande. Muitos condutores procuram se proteger da chuva exatamente num local mais perigoso, que é o que? Debaixo das árvores. E às vezes numa situação de ventania e tempestade é muito comum os galhos mais fracos de uma árvore soltarem, quebrarem e cair justamente em cima do veículo, que pode causar um prejuízo e também até um acidente mais grave, se tiver alguém dentro do veículo ali esperando a chuva passar. Então não é recomendado, essa questão da tempestade, raios, é muito comum raios atingirem as árvores também, se o veículo estiver ali debaixo ele pode ser atingido, então essa é uma recomendação muito importante, evitar essa situação de parar veículo debaixo de árvore, principalmente aí no período de chuva.